Pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai para uma aula extremamente interessante, que é algo surreal que você consegue fazer no Google Planilhas usando o ChatGPT. Então sim, a gente vai vincular o ChatGPT com o Google Sheets para automatizar alguns processos. Então eu vou começar ensinando para vocês como que você faz esse vínculo do ChatGPT com o Google Sheets e depois eu vou mostrar algo muito legal para vocês. A gente vai pegar alguns valores preenchidos através de um formulário que vão retornar os dados em uma planilha e dessa planilha a gente vai usar esse vínculo com o ChatGPT para fazer aí diversos artigos, diversas verificações e pegar diversas informações só através do formulário que a gente vai usar como teste aqui. Beleza? Então já se inscreve aqui no canal, fica até o final para você aprender sobre essa extensão porque algumas coisas podem acabar parecendo um pouco complexas, mas na verdade não são. É só você prestar bastante atenção e é claro, ficar até o final para você dominar tudo que a gente vai ensinar por aqui. porque realmente é algo impressionante que você consegue fazer com o ChatGPT no Google Planilhas. Beleza? Então a primeira coisa que você precisa ter é um cadastro na OpenAI que é justamente no ChatGPT. Eu vou deixar o link na descrição e você já pode abrir uma nova guia. É super tranquilo para você criar uma conta lá. Eu já tenho o link aqui e você pode usar o seu Gmail. É muito mais simples você usar o Gmail porque você já está usando o Google Sheets. Então você já vai ter aí o mesmo Gmail para o ChatGPT quanto para o Google Planilhas e aí facilita na hora de você vincular. Se você não tem uma conta, é só você clicar aqui em Signup. Se tiver, é só dar um login. Eu vou acessar aqui a minha conta com o meu Gmail. E pronto. Essa aqui já é a interface do ChatGPT. E aqui você consegue fazer a sua pergunta ou pedir as informações que você precisa para a inteligência artificial. E ele vai trazer, sem repetir nenhum valor, sempre algo novo. Ele vai gerar aqui uma resposta ou o que você precisar. Mas por que a gente vai fazer esse vínculo com o Google Planilhas? Porque no Google Planilhas você consegue fazer diversas perguntas, escrever diversos artigos ou fazer diversas verificações que você quiser lá com os dados que tem na sua coluna. Então isso fica muito mais rápido, muito mais prático porque no ChatGPT você só consegue fazer uma por vez. Então primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como vincular e a gente já vai usar um pouco essa funcionalidade. Primeiramente, para você vincular o ChatGPT com o Google Planilhas você precisa instalar uma extensão. A gente já ensinou aqui no vídeo de extensões, mas eu vou fazer do zero aqui para vocês. Então vocês vão vir em Extensões, Complementos, Instalar, Complementos. Abrindo essa telinha é só você escrever GPT e você vai pegar essa opção que é GPT for Sheets and Dogs. Não é para você pegar essa aqui de Slides, ok? Eu não sei se estão em desenvolvimento ainda, qual que é o dessa extensão, mas ela não funciona direito e a gente vai usar o GPT for Sheets and Dogs. Quando você clica, já é essa a primeira opção. Aqui é do fornecedor Talarian, então é só você clicar aqui nessa imagenzinha e vai vir em Instalar. Beleza, ele vai pedir aqui a permissão, você vai dar um Continuar e acessar com o seu Gmail. Concluir aqui a instalação, você já pode fechar essa aba de Extensões e aí você vai vir novamente aqui em Extensões e vai ter o GPT for Sheets and Dogs. A primeira coisa que você precisa fazer é clicar aqui em Set API Key, porque você precisa vincular ali o seu GPT com o Google Sheets. Então você vai clicar aqui, ele vai começar a executar e pode ser que na primeira vez apareça aqui um erro e ele vai pedir para você criar uma nova planilha. Você não precisa criar uma nova, é só você clicar nesse link que eles te orientam aqui, clicando em New Spirit Sheets e ele já vai gerar uma planilha nova para você. Eu já gerei aqui, volto em Extensões, seleciono a minha extensão e venho aqui em Set API Key. E ele vai pedir para você colocar um código aqui. Nesse caso, é só você clicar nesse link aqui de cima, ele vai abrir a configuração lá na plataforma da OpenAI e você vai ter que fazer o login novamente. Eu nunca criei uma API Key aqui dentro, então você pode clicar nessa caixinha, copia essa informação, volta no seu Google Planilhas, cola e aperta em Check. E aí ele vai começar a validar o seu OpenAI, aqui no caso, está válido. E lembrando, procura usar o mesmo Gmail que você usa no Google Planilhas lá no chat GPT. A gente já fez aqui alguns testes usando um outro Gmail ou uma conta sem a necessidade de um Gmail e acabou dando alguns erros nas funções. Então assim você evita qualquer tipo de problema porque a gente quer que as coisas funcionem da forma mais limpa e rápida possível. Salvou aqui, recebeu a confirmação, save API Key. Pronto, está ótimo, salvou. Você já vai ter aqui algumas funções novas. Você não precisa executar agora o seu chat GPT, é só você apertar igual e colocar GPT. Repara que ele vai ter aqui várias informações onde você consegue fazer esse vínculo com o GPT. A gente vai ver aqui duas funções que basicamente é o que o pessoal mais usa aqui, não só para casos simples, mas para casos mais complexos também, que é o GPT, onde você dá um prompt para ele. O prompt é basicamente a pergunta ou a informação que você quer do GPT é o que você pede para ele. E também o GPT List, onde ele retorna para você uma lista. E o mais legal é que esse GPT List, ele age como uma função matricial. Deixa eu falar aqui para vocês. Primeiramente, a gente vai usar aqui o GPT List, porque a gente quer pedir uma lista. Então você pode pedir aí, de repente, qualquer coisa e é importante que você peça em lista. Então se você quer alguma coisa do chat GPT, usando a função GPT List, peça em lista, porque ele vai despejar ali aquela função com a lista do que você pediu. A gente pode falar de qualquer coisa aleatória aqui, vamos, sei lá, parasitologia, por exemplo. A gente pode colocar aqui Liste os quatro principais temas. Então eu vou colocar aqui, eu vou pedir alguns temas para ele sobre parasitologia. Eu gosto de colocar algumas informações no chat GPT justamente para ele me retornar algumas informações um pouco mais específicas. Então eu vou colocar aqui eu quero somente os títulos, porque eu não quero que ele coloque ali outras informações que de repente não tem nada a ver nesse momento. Eu só quero uma lista lá com os temas, os títulos do tema e só. Então, somente os títulos do tema. Fecho aspas. Como a gente está usando um prompt e nesse prompt a gente está falando de texto, é aquilo que a gente sempre fala aqui sobre o que é o Google Planilhas LibreOffice. Você precisa colocar entre aspas, ok? Eu só vou colocar o prompt, eu não vou trabalhar com o Velo e ainda, até porque está entre colchitos não é obrigatório, mas a gente vai usar esse argumento também. Eu vou dar aqui um Enter, ele está carregando aqui para a gente, ele está carregando aqui os dados e ele vai retornar para a gente quais são os principais temas em parasitologia. Pode ser que ele demore um pouco, mas ele já retornou aqui para a gente, ó. Classificação e características dos parasitas, epidemiologia, patogenia e diagnóstico e tratamento de parasitas. Então, esses são os principais temas. Então, repara que ele criou aqui para a gente através de uma função matricial, porque ele despejou em outras células e ele já coloca aqui as coisas mais organizadas para você. Eu vou só acrescentar uma linha acima e eu vou deixar um título para cá, tá? Eu fiz aqui um cabeçalho só para a gente ter mais ou menos uma noção das informações que a gente está colocando. Isso aqui ainda não é nada do que você pode fazer com o ChatGPT dentro do Google Planilhas, tá? Agora que a gente já tem os principais temas, a gente vai colocar um comando para otimizar ainda mais esse serviço do ChatGPT. Então, o que a gente vai colocar aqui? Eu vou criar uma coluna só escrito comando. Lembra que o prompt é um comando que você está pedindo lá para o ChatGPT? O que a gente vai fazer agora é pedir para ele escrever um artigo, ok? Então, agora a gente vai pedir para ele escrever um artigo baseado no tema que a gente pediu para ele. Então, a gente consegue fazer um resumão sobre parasitologia fazendo um artigo justamente para cada tema e a gente pediu os principais. Então, ele tem vários temas e ele destacou só os principais para a gente. Então, eu vou pedir para ele escrever um artigo. Então, eu vou colocar escrevo um artigo sobre o tema e como eu não quero nada muito extenso eu vou pedir para ele fazer com pelo menos aí oito linhas. Ele vai levar em consideração as linhas lá no ChatGPT daquele tamanho que ele tem lá na plataforma que a gente viu a interface. Aqui para a gente no Google Planilhas é só para não ficar muito grande a gente acabar não estendendo tanto, ok? Então, eu vou pedir para ele fazer um artigo sobre o tema com cerca de oito linhas. Dei aqui um Enter. A gente já tem, então, o comando. Esse aqui é o comando que a gente vai pedir e esse aqui vai ser o tema. E aí, a gente vai escrever justamente aqui do lado artigo. Então, eu vou querer justamente que nessa coluna E ele me retorne um artigo baseado no comando que a gente pediu. Eu vou arrastar aqui o nosso comando só para ficar mais simples na hora de aplicar a função e agora a gente vai usar uma outra forma do ChatGPT aqui dentro do Google Planilhas para fazer com que ele vincule o comando com o tema que a gente quer. E como que a gente faz isso? Coloca o sinal de igual para chamar uma função e eu vou colocar aqui GPT. Somente GPT. É justamente a primeira função que aparece quando você coloca igual GPT. E aí, a gente vai usar agora dois argumentos. Repara que ele tem os mesmos argumentos que a lista só que ele só vai retornar para a gente o valor. Então, qual que é o prompt? Prompt é o comando e o comando a gente já tem aqui pedindo para ele escrever um artigo sobre o tema com cerca de oito linhas. Ponto e vírgula Value ou o valor que vai aparecer aí. O valor vai ser basicamente o tema. Então, ele vai obedecer aquele comando levando em consideração qual tema, né? Qual informação que você está dando. E no caso é justamente o que a gente colocou aqui sobre parasitologia onde a gente pediu para ele fazer aquela lista. E aí, é só você dar um Enter e esperar o GPT fazer a mágica aí para você. Ele vai retornar para a gente um artigo para cada tema que a gente especificou. A gente está usando um assunto totalmente aleatório aqui mas você já consegue pensar as infinitas possibilidades que o chat GPT vinculado com o Google Planilhas consegue trazer para você. Então, repara que ele já trouxe aqui o artigo para a gente e aí, como a gente está falando aqui de uma automação é só você arrastar e automaticamente ele vai fazer a mesma coisa para todos os temas de baixo. Eu já vou até configurando aqui para a gente ter mais ou menos uma noção de como que vai ficar esses artigos, tá? Vai ficar um pouco maior aqui mesmo vou deixar aqui centralizado e pronto o chat GPT já fez um artigo para cada tema aqui. Se vocês clicarem vocês vão ver que todas as informações aqui estão extremamente precisas e a gente fez muito rápido. Imagina só se você está lá no chat GPT e você precisa pesquisar tema por tema ou você vai ter que pedir de repente alguma outra informação e pedir para ele fazer um artigo para cada um aqui você consegue ir jogando no Google Planilhas só arrasta a função e automaticamente o chat GPT já traz esses dados para você. Só que tem como você ir muito mais além e eu vou dar um exemplo super bacana aqui do chat GPT que é usando um forms. Então repara que eu criei aqui um formulário, tá? E eu tenho também desse formulário a planilha que me traz um retorno. Eu fiz aqui uma planilha sobre dieta, né? E também um formulário sobre dieta. Então toda vez que esse forms for preenchido ele vai me retornar aqui as informações nessa planilha. Então vai ser tudo sobre dieta e a gente vai pedir justamente para o chat GPT fazer um plano alimentar. Então imagina que você mandou aí você de repente faz nutrição outro tema aleatório que a gente está pegando aqui e aí você foi e mandou lá para um grupo de pessoas para 100, 150 alunos todo mundo preencheu forms você consegue pedir para o chat GPT fazer aí uma dieta para cada um. É claro que a recomendação é que vá no nutricionista mas a gente está usando aqui um exemplo justamente para você testar o potencial do chat GPT dentro do Google Sheets. Então vou preencher algumas vezes aqui o forms e eu já retorno para vocês alguns macetes que a gente vai usar aqui dentro. Pronto, eu já preenchi aqui umas quatro linhas preenchi o forms quatro vezes e a gente já tem aqui o tamanho da pessoa o peso a melhor janela alimentar da pessoa o horário que ela acorda e o horário que ela dorme justamente para ela ter aí algumas opções. Tem uma das perguntas que foi quantas opções para cada refeição então a pessoa pode ter duas, três, quatro, cinco opções eu coloquei variado aqui entre um e três e também o horário de treino caso a pessoa tenha aí mais ou menos uma média para esse treino, ok? O que eu vou fazer é copiar essas informações aqui vou dar um CTRL C vou jogar lá na minha planilha vou inclusive gerar uma nova aqui e dei um CTRL V colei aqui eu já tenho aqui as informações dessas pessoas então o que a gente vai fazer? Deixa eu só colocar um cabeçalho e a gente vai repetir aquele processo então eu vou ter aqui um cabeçalho para comando então a gente vai deixar justamente aqui um prompt aquela informação que a gente vai dar para o chat GPT dentro do nosso Google Planilhas e nesse comando a gente vai pedir para ele montar a dieta e a gente vai juntar com esses dados que a gente pegou então presta bastante atenção a gente vai colocar aqui monte um plano alimentar para uma pessoa que tenha e aí eu só vou dar um enter não vou colocar mais nenhuma informação porque todo o restante depois de uma pessoa que tenha vão ser esses dados aqui só que esses dados eles estão separados por colunas e eu não quero que fique separado por colunas eu quero que esteja tudo numa célula só justamente para facilitar a coleta dessas informações e como que a gente vai colocar no GPT e para isso tem algo que eu já ensinei aqui no canal que é uma função chamada Join onde ela vai juntar ali aquelas células os textos daquelas células e vai colocar um delimitador que no nosso caso vai ser uma vírgula então eu vou colocar aqui igual Join o delimitador entre aspas será uma vírgula ponto e vírgula valor ou matriz e aí eu vou colocar aqui somente as informações da minha primeira linha tá dei aqui um enter e repara que ele já retornou tudo com vírgula e aí eu vou descer aqui e já está cada um em uma célula então repara que ele já tem aqui o texto para cada um agora que a gente juntou tudo aqui eu só fiz algumas alterações eu acrescentei aqui a coluna para dieta justamente para ele retornar aqui as opções para a gente e eu fiz uma leve alteração aqui no comando eu pedi com poucas linhas e de forma breve porque o chat GPT atualmente como ele não atualizou ele tem um certo limite de linhas então você precisa lá no chat GPT colocar o continue de onde parou só que a gente não consegue dar este comando aqui dentro do Google Planilhas porque ele já vai retornar para a gente um erro quando você excede o número de linhas então eu coloquei aqui justamente para ele fazer o plano alimentar eu vou até corrigir aqui somente com as opções de alimentação e aí a gente já vai deixar todo o comando rolar de acordo que a gente colocou aqui na nossa função join então a gente vai chamar aqui agora GPT aperta um tab prompt vai ser justamente o nosso comando então eu vou selecionar aqui qual que é o nosso comando ponto e vírgula as informações que a gente fez aqui na função join onde a gente juntou os textos e aí eu vou dar um enter e a gente vai esperar o chat GPT trazer essa informação aqui para a gente tá e aí pronto galera ele já retornou aqui para a gente qual que é a melhor opção da dieta para essa pessoa agora a gente pode até fazer só alguns ajustes aqui vou deixar ele ajustado e vou arrastar essa função também para as outras pessoas repara que a gente está usando aqui quatro exemplos tá quatro preenchimentos de formulário você imagina como eu falei 100 150 pessoas e até mesmo para outros exemplos tá então de repente você pode vincular e-mail você pode pedir diversas outras informações e pegar essas informações no Google Planilhas sem precisar ficar jogando uma por uma lá no chat GPT então aqui você tem um retorno muito mais rápido dessas informações e ele traz na hora para você tudo de forma automática então você pode usar isso não só para dieta você pode usar para escrever artigos você pode usar para algum trabalho da sua faculdade você pode usar inclusive para marketing digital se você tem alguma informação você pode colocar um link você tem a página de repente de vendas na Hotmart e você coloca o link no chat GPT ele vai entender então você pode colocar essas informações e dar os comandos para escrever um artigo você pode pedir para ele escrever por exemplo um e-mail persuasivo para cada tema você tem aí diversas opções dentro do chat GPT vinculado no seu Google Planilhas e se você quer que a gente traga mais conteúdos de Google Planilhas vinculado com o chat GPT e traga outras opções aqui para vocês é só deixar nos comentários e também deixar o seu like que a gente vai entender o recado por aqui por hora é isso não esquece de também ver outras automações que a gente fez aqui no canal eu vou deixar aqui em cima da minha cabeça justamente um vídeo onde a gente consegue vincular o Autocrat para vincular com Canva Google Slides e Google Sheets para criar documentos de forma automática aproveita que nessa era a gente está automatizando tudo e também assiste esse vídeo beleza? por hora é isso e uma boa semana aí para vocês Tchau 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 Obrigado.